Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Angel Marcha, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu tô aqui com o meu cafezinho do poder. E uma força! Pra gente falar um pouquinho sobre tecnologia nos mundos de fantasia. Então pessoal, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre tecnologias. Não é feitiçaria, é tecnologia. A inspiração pro tema me veio porque eu tava vendo alguma coisa aí desses seriados aí e o pessoal tem por hábito tratar as cordas com um certo desvalorização, um desrespeito às cordas nos filmes de tema assim, vamos dizer, medieval ou seja lá o que for, até meio moderno, né? Consegue ver o fundo? Não! Em que às vezes as pessoas, muito Game of Thrones ou Walking Dead, seja lá qual for o negócio. Puta vida! Às vezes a pessoa tá lá amarrada e aí, muito mais fácil do que a pessoa desamarrar o nó e soltar a pessoa, a pessoa acha que é muito mais prático, sei lá, cortar, né, estragar a corda. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E eu acho que isso é um desrespeito às cordas, né, porque corda é um negócio difícil de fazer e justamente na minha praia que é o D&D, que é essa coisa medieval, né, essa pegada mais medieval, produzir uma corda de canho ou sei lá do que fosse era difícil, né? Não era uma coisa assim que você conseguia fazer facilmente em pouco tempo, era só encomendar ou tinha uma máquina que fazia, não. Então, tinham pessoas que passavam muito tempo fazendo isso e tudo. E pensando nisso, né, deixando a imaginação voar, eu percebi como, poxa, ele podia falar sobre esse tipo de coisa, sobre a dificuldade de acesso a certos materiais, a certos bens, a certos produtos beneficiados e tal, que não necessariamente tem que ser uma coisa cara, mas às vezes é uma coisa difícil de encontrar. Por exemplo, eu sou aqui do interior do Ceará e aqui, algumas pessoas, não sei se já viram, eu já vi, o pessoal tinha por hábito ter cordas de couro guardadas nos alpentes, nas varandas das casas, né? E se a gente deixasse ela enrolada, ela ficava naquela posição viciada, né, ficava com memória. Então o pessoal deixava ela guardada, esticada. Não porque aquela coisa fosse absurdamente cara, mas era uma coisa difícil de se ter acesso. Então tinha o seu valor, né, pela raridade, pela dificuldade e pelo uso, né, que era importante ter pra certas coisas. Então, assim, pensando nisso, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre esse aspecto das tecnologias, né, dos conhecimentos das coisas nos mundos de fantasia. E aí, pra gente poder falar de tecnologia e fantasia, primeiro eu vou deixar claro aqui que fantasia por fantasia, eu tô tomando com base qualquer coisa que seja imaginária, qualquer ficção, incluindo ficção, vamos dizer, mais futurística ou ficção mais atual, ou ficção mais do passado, ou qualquer coisa assim, eu tô tentando, eu tô abarcando qualquer tipo de ficção. Então pode ser Star Wars, pode ser Walking Dead, pode ser Cthulhu, pode ser, sei lá, qualquer coisa agora, até mesmo, vamos dizer assim, Marvel, DC, como pode ser Dungeons & Dragons, pode ser Conan, Caverna do Dragão, qualquer coisa nesse sentido. E eu tô tomando como o termo, né, de tecnologia, como esse produto de um corpo, de um conglomerado, de um, sei lá, de um acúmulo de conhecimentos, da cultura, também resultado de tabus, daquela sociedade, né, daquele momento. Então, as pessoas têm um conhecimento, têm acesso a certos recursos, têm acesso a certas coisas, e aí elas conseguem, por exemplo, pegar um ferro, né, um mineral ferro, e trabalhar aí pra produzir uma ferramenta, pra produzir uma arma, pra produzir o asso, pra produzir um carro, um avião, um celular, um microfone, ou qualquer coisa assim. Então, a tecnologia seria o produto, o resultado de todos esses, esse apanhado aí da sociedade. Não só do conhecimento, né, não só da ciência, vamos dizer assim, mas também do conhecimento tanto científico, né, como do conhecimento empírico, como também da questão dos tabus, né, por exemplo, tem algumas sociedades que certas coisas não podem, né, por exemplo, na época do Renascimento, a necrópsia, o exame do corpo de uma pessoa que morreu, era proibido pela igreja, então tinha esse tabu da igreja que não podia... Usar a imaginação não pode! ... fazer isso. Tanto que Leonardo da Vinci, naqueles escritos, naqueles estudos dele, ele fazia tudo isso de forma secreta, né, por baixo dos panos, pagava o pessoal pra ter acesso a essas coisas e tal e tal. Então, tanto tem o aspecto do conhecimento da ciência e tudo mais, mas também tem os tabus daquela sociedade, que às vezes, por algum aspecto cultural, seja lá o que for, não aceita, ou às vezes não tem acesso a um recurso pra poder... Tem o conhecimento, mas não tem o know-how de como fazer... Então, é um bocado de coisa envolvida aí, só pra resumir, e é só pra vocês terem uma noção mais ou menos do que é que eu tô dizendo quando eu quero falar em fantasia, que é ficção, imaginação, qualquer coisa que não seja o real, obviamente, não é só a fantasia de fadas e magia, essas coisas assim, e a tecnologia que é decorrente desse conhecimento dos aspectos culturais, sociais, tabus, religiosos e tudo mais. Incluindo aí também, e aí eu gostaria de deixar claro, que em tecnologia eu vou incluir também a magia. Eu considero a magia aí como uma tecnologia, porque a magia te permite fazer certas coisas, que a tecnologia, vamos dizer, hoje também permite, né? Permite defesa, permite ataque, permite deslocamento, permite melhorias, né? Beneficiamento de coisas, tipo, digamos, uma D&D, purificar a água. Então, você melhora aquela água, aquela água se torna potável, você pode consumir, por exemplo. Como é que tá indo a purificação do lago? Está indo muito bem! Então, eu considero aí, no caso também, como tecnologia, as magias. Então, pessoal, como eu falei, né? A tecnologia não é uma coisa que ela caminha só, né? Não é uma coisa que ela existe só. Ela existe interligada com todos os outros fatores daquele mundo. Notadamente, o nosso conteúdo aqui é voltado pro RPG. Então, você tá criando... Então, isso aqui vai mais até pros mestres, né? Mas você vai tá criando o seu mundo, e esse mundo vai ser compartilhado, então, com os seus personagens, com os seus jogadores lá, né? Tanto os personagens do mestre, como os personagens dos jogadores e os jogadores, né? Então, você... Quando vai colocar esse mundo, você tem que imaginar essa interação e as repercussões do que a tecnologia permite nesse mundo. Eu sei que isso vai ter... Isso é verdade pra todos os outros aspectos, como que eu já falei, né? O aspecto cultural, o aspecto religioso, ou qualquer outra coisa assim. Mas, então, a tecnologia, ela não é o resultado disso tudo. Ela é uma das partes. A cultura também é resultado da tecnologia. Então, a tecnologia, ela afeta o mundo, assim como o mundo afeta a tecnologia. Então, por exemplo, se no seu mundo... É um mundo que eu já... Eu gosto de fazer isso aí. Eu vou falar da minha... O que é que eu gosto de fazer, né? E aí, fica uma sugestão e uma ideia pra vocês. Eu tento deixar os metais um pouco mais raros. Eu peguei essa ideia de uma série de livros que eu vi, que é a série de livros Mago, né? Do Raymond E. Faiz. Depois eu boto aqui o link do livro. Eu não sei onde é que tá o meu livro agora, né? Eu boto a capa aqui pra vocês darem uma olhada. E nesse mundo, vem um pessoal de outra dimensão, de outros tempos, e tem uma invasão, tem uns portais, umas coisas lá e tal, beleza? Só que o pessoal que vem dos outros mundos lá é de um local que não tem acesso fácil a metais. Então, o metal, ele é muito raro. Não é só o ouro, a prata, o ferro é raro. É raro você ter uma arma de ferro. Então, qual é a arte mãe que eles têm? Eles trabalham a madeira pra ter uma madeira... Deixar ela mais dura, mais resistente. Aí tem uns processos lá deles e tal. E aí, eles têm espadas de madeira, machados de madeira e tal. Porque metal é muito raro. E aí, o metal fica mais pras pessoas mais nobres, ou mais ricas, ou aquela coisa toda assim. Então, provavelmente, se você tem um local, um mundo, uma sociedade em que o metal, ele é super valorizado, ou ele é muito raro, você provavelmente não estaria gastando tanto metal pra fazer ponta de flecha. Você usaria flecha de ponta de madeira mesmo, ou usaria outras artimanhas. Talvez colocaria pontas de pedra, pontas de, sei lá, de coral, de concha, de crustáceos, alguma coisa assim. Você usaria ossos, qualquer coisa assim. Você estaria usando outras artimanhas. Ou se for uma sociedade que não sabe trabalhar o metal, tipo, digamos, os goblins. Tem uma sociedade mais primitiva no meu jogo. Tem uma sociedade muito mais primitiva do que a dos humanos e das outras, vamos dizer assim, as outras raças convencionais de D&D. Então, as flechas deles vão usar ossos e pedras como ponta, ou talvez só a madeira e pronto e tchau, aquela coisa bem ruxa. E não vão estar usando uma coisa de metal. Se ele usar uma flecha de metal, alguma coisa assim, provavelmente vai ser porque ele encontrou e saqueou de algum local e tal, e aquela coisa toda. E talvez ele nem use como arma, ele use como um amuleto, como uma indumentária dele, porque é raro ter acesso a um metal refinado, trabalhado e beneficiado. Tá certo? Então, entender esse aspecto da... É legal pensar... Entender assim, né? Pensar nesse aspecto da tecnologia. Então, quando você vai apresentar o seu mundo pro pessoal, você tem que deixar essas coisas mais ou menos claras, passar pra eles essa ideia, porque isso dá uma ideia do clima, do que é que você tá querendo passar, de como é que é a situação. E aí, lembrar da tecnologia, que ela afeta não só as coisas que a gente vê. Por exemplo, hoje a gente tá nesse mundo aqui nosso que a gente tem, com um nível tecnológico bem desenvolvido, várias coisas, e isso nos propicia certas comodidades e certas facilidades que, às vezes, a gente não percebe. Como tem uma torre de celular, transmitindo sinal aqui de celular pra fazer internet móvel, tem internet de alta velocidade, a gente tem os celulares, o microchip, processamento, memória, energia elétrica, fios de alta tensão, tem toda a estrutura de saneamento básico, são, às vezes, até coisas que a gente não vê, entendeu? Então, toda essa estruturação, toda essa tecnologia, é interessante um dos conceitos, uma das definições de tecnologia seriam as artes úteis, né, e tudo. Então, quando você pensa em toda essa estrutura, quando você passa essa ideia pro seu grupo, eles já sabem mais ou menos o que é que esperar, já sabem mais ou menos o que é que eles vão fazer, o que é que eles podem ou não podem, o que é que tem, o que é que não tem, o que vai ser fácil, o que vai ser difícil. Então, voltando a o que a gente tava falando, eu gosto de dividir, subdividir essa parte em dois pedaços, dois temas, né, dois temas não, duas ideias só pra ficar um pouco mais didático. Primeira ideia é de você passar um tema, né, o tema como, assim, que é a época em que você tá passando, você vai colocar o seu mundo, em que época vai ser esse jogo, e o local, né. Então, por exemplo, tem gente que quando vai criar o seu mundo, vai passar aquela ideia lá pros jogadores, eles não gostam de correlacionar com coisas do nosso mundo, né, do mundo real e tal, pra não criar vícios de, de, sei lá, de, sei lá, preconceitos ou qualquer coisa assim, do tipo, né, você disser assim, Japão feudal, aí você imagina que todo mundo tem um olhinho puxado, e todo mundo usa o katana, todo mundo tá de sandália, de dedo, de kimono, não, mas quando você chega pra pessoa e diz, ó, a gente tá aqui jogando um jogo que se passa mais ou menos ali na época do, um mundo ali parecido com o Japão feudal, quando você dá essa ideia, você já tem uma noção da, do que você vai ver em arquitetura, em roupa, em costumes, em comportamento, em armas, em logística, transporte, doenças, medicina, sei lá o mais que é, ciências e tal, inclusive até a temática das magias, então, quando você pega suplementos, vamos dizer assim, de cultura oriental, não é mais o termo correto, seria de cultura asiática, a pegada da magia deles, né, é um pouquinho diferente, nesses, deles eu digo, dos suplementos, a pegada desses suplementos de magia é diferente, do que um que usa outro tipo de coisa, entendeu, outro tema, outro temático assim e tal, então, quando você passa aquele tema, quando você passa aquela ideia, o pessoal já tá, você já, já dá uma pincelada grande, já dá uma, uma generalizada assim, então a pessoa já sabe mais ou menos o que fazer, então, se você falar que eu tô, vou fazer um jogo aqui, uma campanha no Japão Feudal, eu não espero estar encontrando um sabre de luz, eu não espero estar encontrando um carro, eu não espero estar encontrando um celular, eu não espero estar encontrando um hospital, com um fibrilador, com um bisturi elétrico, com tomografia, eu vou esperar encontrar o que? As pessoas com aquela roupa, daquele tipo ali, aquela visão nossa do mundo ali, do samurai, né, do daimyo, não sei o que, daquelas coisas todas, então, assim, obviamente que existem misturas, as vezes tem a galera que faz aquela mistureba, faz aquela coisa, tipo aquele, aquele samurai que teve aí, do Dead Flicks, que o Vinícius gostou, mas eu não curti muito não, né, que o cara mistura robô, não sei o que lá, e foi meio ruim, então assim, quando eu falo de Star Wars, então se eu disse, pessoal, é um negócio que se passa mais ou menos parecido com o mundo de Star Wars, então eu sei que eu vou encontrar uma nave espacial, que eu posso encontrar um sabre de luz, que eu posso encontrar um blaster lá de plasma, eu posso encontrar naves que fazem, viajam na velocidade da luz, aquela coisa toda, então, quando você passa um tema, você já passa normalmente uma ideia, e aí depois, você vai dando aquela refinada, é tipo, é Star Wars, mas assim, entendeu? É tipo, galera, a gente vai jogar D&D, mas com a pegada de Cthulhu, entendeu? E aí quando você fala em pegada de Cthulhu, você não tá pensando tanto naquelas magias estrambolóticas, né, de, estrambolóticas, essa palavra existe? Não sei. Então você não vai pensar, né, então você dá uma geral, e depois vai dando uns específicos, então a minha sugestão primeiro é, dê um tema, e esse tema é tipo o quê? Escolha mais ou menos uma época que você possa correlacionar com o nosso mundo, e uma época, né, e um local, até porque, uma cultura, vamos dizer assim, de uma sociedade mais litorânea, é diferente de uma cultura, vamos dizer, mais interiorana, tipo, as comidas mudam, o acesso aos recursos mudam, o clima muda, então, por exemplo, a Inglaterra, na época do Império Britânico, ela era notoriamente uma potência naval, por quê? Porque ela era uma ilha, né, então eles tinham que ter muitos barcos, e tinham que ter muita ciência em cima disso, desenvolveram, por consequência, toda uma ciência, toda uma tecnologia, todo um arsenal, todo um conhecimento ao redor das navegações, é diferente de, sei lá, bota aí, os egípcios aí, que eles não eram, eles não, eles tinham barcos, eles navegavam, eles tinham várias coisas, mas eles tinham já um conhecimento voltado para outras coisas, então, o clima do Egito era diferente do clima da Grã-Bretanha, obviamente são épocas bem diferentes, separado por milênios aí, enfim, mas você tinha épocas diferentes, climas diferentes, então a geografia influencia também, tem toda essa coisa, então, quando você dá um local e você dá uma época, você consegue, então, fechar quase que todo o aspecto tecnológico que você quer fazer, e isso facilita, porque você não vai ficar dando todos os milíndres, todo tintim por tintim do que tem, do que não tem naquele mundo, então, para os teus jogadores ali, passa aquela ideia geral, e aí fica um pouco mais fácil para você, beleza? E aí, só para dar um exemplo disso aí, que eu esqueci, eu queria ter dado esse exemplo, é assim, se eu disser que eu estou jogando um jogo, que eu vou jogar Cthulhu, 1900 e vai lá, 1920, tem 100 anos atrás, e aí a pessoa diz assim, cara, eu vou querer então pegar o meu celular e vou ligar, não, cara, 1920 não tem celular, ah, é mesmo, não, pois então, eu vou ali na praça, eu vou pegar um táxi, não, táxi tem, beleza, eu vou pegar ali, mas eu vou com o meu revólver, ah, revólver tem, ah, que armadura completa, cara, não tem, então assim, estou dando coisa bem esdrúxula, assim, é uma coisa bem doida, essa ideia do tempo, ela te diz o que você pensa em encontrar ou não encontrar, se você chega e diz, cara, eu estou fazendo aqui um cenário de campanha, a gente vai jogar uma aventura aqui e tal, e vai se passar no nosso mundo atual aqui, tipo os anos 2000 e tralala, só que é no mundo da Marvel, MCU, né, na Marvel aqui, então, a gente vai encontrar táxi, vai encontrar celular, vai encontrar edifício, nossas construções, vai encontrar fazenda, trator, carro, bicho, cachorro, gato, beleza, mas pode ser que passe um cara voando ali, vestindo uma armadura, né, ou pode ser que tenha um cara ali que tenha garras nas mãos, então, ou tem um cara que atire laser pelos olhos, ou que tem um cara pulando, saltando nos edifícios com teias e tal, aquela coisa toda, entendeu, então, isso aí, é uma coisa que é interessante de você dar por conta dessa coisa, quando você passa a imagem, você já sabe o que esperar e o que não esperar, e aí, isso já puxa o segundo tema, né, o segundo tema não, o segundo tópico, que seria justamente a verossimilhança e a suspensão de descrença, isso quer dizer o quê? Verossimilhança é quão similar à verdade, né, quão similar à nossa realidade, então, por exemplo, Star Wars, vamos falar aqui em Star Wars de novo aqui, se eu falar para vocês que a gente está jogando um cenário de campanha no mundo de Star Wars, então, você vai aceitar que é normal a pessoa entrar numa nave, e essa nave pode ter um sistema de hiperdrive lá, hiper, sabe como eu esqueci agora o nome, e a pessoa viaja no espaço à velocidade da luz, e em poucas horas a pessoa sai de um sistema solar para o outro, para hoje, isso é impossível para a gente, mas no mundo de Star Wars, isso é normal, e essa nave tem uma quantidade de energia absurda para poder fazer esse hiper, eu esqueci agora o nome, esse salto, né, hiperjump, essa coisa aí, ela também deve ter uma quantidade absurda de energia para estar gerando um campo que gera uma gravidade artificial, eu não sei como é que é o sistema de suporte de vida, oxigênio, respiração, água, banheiro, todas essas outras coisas assim, mas, isso aí a gente toma, e aí a gente tem a suspensão de descrença, que é o quê? Ah, você aceita que isso porque naquele mundo isso é o normal, mas aí vem a verossimilhança também, aí você tem que ter esse equilíbrio, sim, mas, se a gente ficar à deriva por mais de X dias, aí vai falhar a energia, como às vezes acontece em alguns momentos de Star Wars, de Clone Wars, acontecer esse tipo de coisa, por exemplo, se o cara está dentro da nave, está tudo ok, está viajando, está comendo, está lá, tem gravidade, aquela coisa, mas se ele for para o espaço, não tem gravidade, se ele for para o espaço, se ele não tiver um aparato adequado, ele vai morrer sufocado, sem respirar, de frio, ou queimado de radiação, ou qualquer coisa do tipo, para Star Wars, a suspensão de descrença diz que a gente tem um sabre de luz, que gera uma quantidade também, lavada ali de energia, e aquilo ali não está irradiando nenhum calor, e aquilo ali não está queimando a pessoa que está segurando, ao mesmo tempo que a gente sabe que se o cara, aquele negócio é muito quente, e aí ele consegue cortar metal facilmente, se o negócio realmente é muito quente, ele vai cortar, e aí você tem esse equilíbrio entre a verossimilhança e a suspensão de descrença, então, essa questão de passar essas ideias, do que é que a tecnologia é capaz, e do que é que ela não é capaz, do que é que a gente vai levar, vamos dizer assim, ao pé da letra do que seria real e verdadeiro, ou ao que não é, esse finesse, esse afinamento é interessante você também ter com seus jogadores, tem uma tirinha na internet, que se chama Darth Androids, e o cara pegou e fez screenshots dos filmes, do episódio 1, 2 e 3 de Star Wars e tal, e fez como se fosse uma sessão de RPG, então assim, aparecem só as cenas do filme, mas tem uns balõezinhos como se fossem os jogadores conversando com o Mesh, e os dois jogadores são justamente o Obi-Wan Kenobi e o Qui-Gon-Din do episódio 1, naquela hora que eles estão naquela nave lá da Federação do Comércio, e aí eles são personagens, isso é uma piada, isso é uma tirinha de piada, é uma coisa assim, que não é para ser levada ao pé da letra de sério, mas aí é um alerta que eu faço para os Meshs, que é assim, se você colocou uma coisa no mundo, seus jogadores vão utilizar isso aí, os personagens vão utilizar, inclusive os seus personagens do Meshs deveriam também utilizar, mas os seus jogadores com certeza vão utilizar, e vão utilizar de formas que você nunca pensou, isso a gente já sabe, que é o quê? O cara não tem crédito, é um personagem inicial, ele não tem crédito, está lá com uma classe que ele não conhece, o cara até brinca, Jedi, isso é um tipo de queijo e tal, aquela coisa e tal, e aí ele diz, não, você não tem, eu quero um blaster, você não tem crédito para ter um blaster, você tem só essa espada laser, ele diz, poxa, uma espada é laser e tal, mas essa espada é laser, como é que ela contém esse plasma, como é que esse plasma não vaza e mata todo mundo ali, e o cara diz, não, porque tem um campo de força que contém um plasma e tal, eles, ah, pois se tem um campo de força que contém um plasma dentro, esse campo de força deve conter o plasma que vem de fora do tiro da arma dos droids, e aí vai naquela discussão com o Mestre, até que o Mestre aceita, e aí é disso que sai a história de que eles conseguem desviar, refletir os raios laser com as espadas dos sábios de luz e tal, então assim, isso é uma piada, isso aí o cara meio que fez um retcon, pegou isso aí, teve essa ideia e brincou, mas que para quem já mestrou sabe que isso é totalmente impossível de acontecer, num jogo seu, do jogador começar a querer puxar coisas aí, um raciocínio lógico, um fio de lógica aí, para querer tirar vantagem em alguma situação na hora do jogo, então, essa questão da verossimilhança com suspensão de descrença, esse equilíbrio, ele é interessante se ter também, tipo o Homem de Ferro, ele tem aquela armadura que voa, vai, sei lá, até quase o espaço e volta, e de onde é que vem o, de onde é que vem a energia para aquela armadura voar, o cara cai de uma altura, vai numa velocidade, sei lá, mais de 100 km por hora e para quase zero abruptamente, como é que esse cara não morreu, não teve, ele pode até não ter sido uma lesão evidente, porque a armadura protegeu, mas a desaceleração teria matado ele, então, tem uma série de coisas que a gente, meio que deixa passar, então, é esse equilíbriozinho que é interessante ter, e para a tecnologia isso vale, porque, a gente supõe que as pessoas têm acesso a certo mundo, então, D&D, e aí, juntando tudo, no D&D, por exemplo, a pessoa chega no cara lá da loja e diz, ó, eu quero 50 flechas, tá aqui, tantas peças de dinheiro, beleza, e aí, os caras vão para a aventura, volta e tal, e quatro dias depois o cara volta e diz, ah, eu preciso de mais flechas, aí o cara diz, eu só tenho 10, mas eu preciso de tantos, mas eu tenho aqui o dinheiro, ele diz, não, mas eu só tenho 10, porque eu não consegui produzir mais, ou porque o cara que produz, ainda não me mandou, ou, você tem uma linha de distribuição logística, tem que ter um transporte, tem que ter um caminhão, tem que ter uma coisa, ah, é aquela coisa, de, quando a tecnologia não é tão moderna como a nossa, a gente supõe que as coisas são como são, sempre foram e não são, né, tipo, eu estava vendo um negócio, o pessoal dizia que usar garfo e faca é uma coisa que tem, menos de 200 anos, esse hábito de usar garfo e faca, a gente sempre achou que todo mundo, não, antigamente o pessoal comia, era na mão mesmo, tchau, era uma colher, se muitos, não, não, era na mão mesmo, né, então assim, muitas coisas que a gente tem hoje como garantida, não eram antes, né, há poucas décadas atrás era diferente, há séculos atrás é mais diferente ainda, então, esse choque, às vezes é interessante, porque gera dificuldades, gera restrições, e aí os personagens, os jogadores vão ter que dar a volta nisso aí, tem que arranjar uma solução para esse problema, né, e aí é aquela coisa, a tecnologia pode falhar, então, se você tem um sistema lá de tecnologia, tipo uma nave espacial, e aí ela teve, ela está funcionando toda, mas a propulsão dela falhou e você está à deriva, e aí você tem um tempo X até que falhe o sistema de suporte de vida, ou até que, sei lá, uma bomba dispara e você tem que fugir, você tem que acionar um reator, e aí aquele reator tem radiação, e alguém vai estar lá para se sacrificar, para ativar o reator antes que a bomba exploda e todo mundo morra, e aí a radiação mata, a radiação não mata, existe uma cura, não existe uma cura, é aquela velha história da, que eu falei agora a vocês, da suspensão de descrença, é a velha história também de inverter a polaridade e resolver tudo, uma coisa que está indo para lá, você inverte a polaridade e ela volta, não sei, então essa coisa da tecnologia, pessoal, ela tem sempre esses nuances aí, que influenciam no dia a dia das pessoas, então pense como a tecnologia afeta o nosso dia a dia, e como ele poderia afetar os personagens do seu jogo, seja lá qual for a época, então, para o Conan encontrar uma espada, provavelmente é muito mais difícil do que um personagem, tipo de caverna do dragão, que apesar de tudo tem uma sociedade bem mais desenvolvida, tem uma tecnologia, tem uma carga de tecnologia muito mais desenvolvida do que a da época do Conan, que seria a época do Bronze, vamos dizer assim, e aí já seria a Idade Média. E aí uma coisa que eu falo para vocês também, é que a tecnologia, mesmo no mesmo momento, ela não está distribuída igualmente por todos os locais do mundo, por todas as sociedades, por todas as camadas sociais. A gente vê isso hoje em dia claramente, então, tem índio lá na floresta amazônica, que vive praticamente isolada, e estão vivendo ainda, tipo, na Idade da Pedra, enquanto a gente está aqui na Idade, vamos dizer, moderna, pós-moderna, cibernética, não sei, a Idade da Informação, não sei qual a nomenclatura. Isso ocorre também, por exemplo, em Star Wars, mais uma vez, falando em Star Wars, se você vai para Coruscante, que é a cidade capital, ela é um planeta que é um... O planeta inteiro é uma cidade, então a sociedade, a cultura urbana lá é de um jeito e tal. Se você vai para Nabu, é um planetazinho, quando ele existia, se ele pipocar, você vai para Nabu, e aí Nabu... Nabu existe ainda, né? É. Mas você vai para Nabu, Nabu tem aquelas paisagens, aquela coisa mais bucólica, tem aqueles desenhos, aquela coisa muito mais colorida, e tal, parece desenho, parece um anime medieval japonês, aquelas coisas todas, né? Só que tirando a parte da tecnologia futurística. Aí você vai para Tatooine, lá no deserto, tecnologia diferente, tá, tem robô, tem nave, tem tudo, mas é outra cultura, é outro... Você vê que a roupa do pessoal muda, você vê que as feições do pessoal mudam, talvez até mais miscigenado, menos miscigenado, e todas essas coisas mudam. E a gente vê como é que é o acesso a recursos, tipo, no centro da cidade, nas periferias, nas áreas mais ricas, nas áreas mais pobres, e por aí vai. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, e é uma dica que eu dou a vocês sobre tecnologia, é não distribuir as... Isso é D&D, né? D&D. Não distribuir as tecnologias de forma igual por todas as raças de D&D, ou espécies, ou ancestralidades, eu não sei qual o termo que o pessoal quer falar agora. Mas, por exemplo, no meu mundo, nos meus mundos que eu uso, os anões, eles sabem fazer um argamassa, lá, uma argamassa anã, que é o que seria hoje o concreto, vamos dizer assim, que as outras raças não têm a mesma qualidade, a mesma força, a mesma resistência, eles sabem trabalhar os metais de forma melhor, então, sabem... De um modo geral, a engenharia, né, é muito superior a todas as outras. Mas, em compensação, a parte de cura, de herbalismo, e até mesmo o trabalho de magia dos elfos é superior a dos outros. E os halflings, eles já têm uma pegada mais, assim, de agricultura, de fazenda, de cultivo, de trabalhar com plantas, de trabalhar o solo e tal, porque agro é pop. Então, os halflings, eles já têm essa pegada. O mano atira pra todo lado, né? E aí, o orc vai pra um lado, o goblin vai pra outro, e não sei o que, aquela coisa toda. Mas, assim, eu acabo distribuindo, vamos dizer assim, os conhecimentos, obviamente, influenciados por os aspectos culturais dele, por aspectos, como eu falei, aspectos sociais e religiosos e tal, de cada sociedade, de cada civilização, de cada nação, aquela coisa, né? E aí, vocês vão fazendo isso aí, e aí, não é uma coisa que você tem que parar e pensar, poxa, isso eu vou dar... Não, isso aqui é tipo Age of Empires, né? Não, eu vou dar essa civilização, vai ficar com esse conhecimento, esse aqui vai destravar a agricultura, não, esse aqui vai destravar pólvora, não. Você vai dando, mas com certa moderação, porque os elfos também vão saber construir as casas deles, e os ralfos também vão saber construir as casas deles, mas, com certeza, uma estrutura anã vai ser muito mais bem elaborada, reforçada, resistente, ou qualquer coisa assim, do que a dos outros. assim como um curandeiro élfico, provavelmente vai ser muito melhor do que um anão e tal, e por aí vai. Beleza? Bom, pessoal, era mais ou menos isso aí que eu queria conversar com vocês, o vídeo deve ter ficado comprido, eu sei, peço desculpa, mas se você ficou até aqui, brigadão. Então, agradecer mais uma vez a paciência, a audiência, quem gostou, dá like, quem não gostou, não dá like, quem não entendeu ou quer sugerir alguma coisa ou tem uma ideia para dar para a galera, comenta aí, com educação, os comentários são de vocês, ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, também estamos abertos aqui à conversa, beleza? Agradeço mais uma vez, espero tê-los ajudado de alguma forma, espero revê-los na próxima para mais um cafezinho, e grande abraço, tudo de bom! e grande abração , oi e grande abraço,